Baiana, Baiana, de volta. E aí, tô aqui pensando na vida, viu? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, porque o céu é azul. Você já parou pra pensar por que que abril é o único mês que não termina com a letra O? Abril termina com a letra L. Agora, qual a finalidade? L de quê? L de livro? Lágrimas? Legendário? Lascar? Lascar, só se for. Mas aí esse verbo vai ser conjugado da segunda pessoa. Tu se lasca, eles se lascam, vós se lascais. Por quê, meu amigo? Abril? Você tá demais. Primeiro de abril foi que dia? Segunda-feira. Quinto dia útil. Hoje, sexta. Aí tu passou segunda, terça, quarta, quinta e hoje, esperando receber o teu dinheiro suado do mês pra gastar todo na esbórnia, sábado e domingo. Segunda-feira tu já não vai ter mais nada, só dívida. E história pra contar se tu lembrar, né? Não encher a cara demais. Não vai dar nem tempo de fazer o registro. Data de nascimento, dia 5. Data do sepultamento, dia 7. E tu pensa que acabou por aí? Tá chegando sexta-feira santa, meu amigo. Tu vai querer dar comida ao povo. O povo mesmo vai se convidar pra ir comer na tua casa. É caruru, quiabo tá caro. Vai tapar, tem que comprar castanha. Camarão, se tu tem muito irmão, tua família grande, sobrinho, aquelas crianças abençoadas, uns anjinhos, é ovo da páscoa. Tu contou a história agora do coelhinho que bota ovo, vai ter que comprar. E não tá barato não, meu amigo. E aí, vai dividir de quantas vezes? De duas pra essa vida e pra outra? Vai passar a vergonha onde? No crédito ou no débito? E mês que vem? É dia das mães, tem que dar pra gente pra tua mãe. Se tu gosta de tua sogra, tem que dar pra gente pra tua sogra também. Se tua avó é viva, tem que dar pra gente também pra tua avó, porque ela também é mãe e é mãe da tua mãe. Então, abril, tenha mais paciência com a gente. Gente, eu tô igual meu cabelo, ó. Toda quebrada, literalmente falando. Olha as unhas. Agora, olha o que é que esse esmalte... Olha o nome dele. Beijo. Só se for o beijo de Judas, né? O beijo da traição, porque é que é isso que abril tá fazendo comigo. Será que não tem como a gente mudar essa ortografia? Abril, terminar com O, igual aos outros meses? O de honra, pra gente ser honrado. Honra é com H, né? Deixa pra lá, é melhor deixar do jeito que tá mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.